Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês Bem Pior Que Eu, da Marília Mendonça e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta! Mente, que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você E aí, gostou? Eu espero que sim Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto ou não tamo Dois beijos e até o próximo vídeo Tchau, fui! Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você